Pra derrubar também essa ideia de que o palco é sagrado, né? Um café. A gente derrubar essa ideia de que o palco é só artista, né? Bagulho feio. Cizinho. Por favor. Só chegar, irmão. Celebrando a nós. Tá bom. A noite toda, muita xé e desejo. Que todos os lábios encontrem seus beijos. Isso é que eu festejo. Nossa pele marrom. Sem marca de chivata. Só marca de batom. Permita-me ser mais do que perdão. Espontem-me os males que brotam dessa ilusão. Sou fruto do futuro, não brilho de rei, meu moleque bom. Mataram a brincar. Pra brincar com a velha e sol. Som. Estras, corações são. Muitos e brilhoses. Romance, romance. Mas que a desespera se apaga. E os velhos se apeguem. E os jovens se matem. A chance. Caruguês, sem dormir. Madrugada, acabou. Vim cantar pra eu viver. Quer pra ver, meu amor? Sou nego na dor. Sou nego na dor. Sou nego na dor. Eleve o love a outro nível. Se for possível. Eleve o love a outro nível. Se for possível. Eleve o love a outro nível. Se for possível. Eleve o love a outro nível. Se for possível. Eleve o love. A outro nível Olharem sobre ela Sem morte revelou na condição Fisicamente caçando a mistração Fugado como um endote de lua Beijos abraçam Onde se situa somente Pedindo uma chance Amores reais Sem paz dela E apenas um sorriso pra dizer que é seu O resto de amor Pela fome vendeu O céu ilumina Doce menina Busca a paz Andando pela rua A chuva cai fina E vai molhando a blusa Ali nasce Atrás de quem lhe Traga a verdade Conversas vazias Induz a maldade Coração nobre Glor de rainha Da noite que dia De onde eu vim De onde eu vim Todas as mulheres são rainha De onde eu vim De onde eu vim Todas as mulheres são rainha Então Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Se for possível Eleve o lobby a outro nível Outro nível, se for possível Se for possível